Sejam bem-vindos ao Olho no Indie! O relacionamento tá meio xoxo, capenga, então bora reacender a chama! It Takes Two é um jogo de ação e aventura da Hazel Light Studios, que foi eleito o jogo do ano do The Game Awards 2021. Na trama, um casal à beira do divórcio é transformado em brinquedos de sua filha. E para voltar à forma humana, a dupla deve unir forças e resolver diversos desafios, que precisam sim de duas pessoas para serem superados. Esse game é quase que o intensivo de terapia de casal, e até dá pra jogar à distância, mas fica mais divertido com um do lado do outro. Você e sua dupla vão precisar trabalhar cooperativamente pra avançar, porque em todas as fases há coisas que precisam ser feitas em conjunto, o que uma pessoa precisa fazer sozinha pra libertar o caminho pra outra avançar. Mas escolhe com sabedoria sua dupla, tá? Porque se ela for meio ruinzinha de gameplay, você vai sofrer um pouco. Então, sim, o jogo também é um exercício de paciência e diálogo. E o Dr. Hakim, que é o livro do amor, leva o seu trabalho de terapeuta de casal muito a sério. Mas ele também dá uns bons perdidos no estilo mestre dos magos. É divertido ver como a dificuldade e o visual das fases vão progredindo junto com o jogo. A gente passa por atividade simples, em que Cold e May andam pequenininhos pela própria casa, numa pegada grounded, e precisam até lutar contra um aspirador de pó. Mas não para por aí, porque eles precisam lidar com a milícia local de esquilos. E mais lá pra frente também tem umas fases muito psicodélicas, tipo a do relógio ou a do vilarejo de neve, mas sem muitos spoilers por aqui. E fica ainda melhor jogar em dupla com este monitor lindo, da linha Aegon Biocê, parceiro oficial do SBT Games. Com 24.5 polegadas para serem divididos entre os dois jogadores, 240 hertz e tempo de resposta de 0,5 milissegundos. Essa belezinha garante uma experiência rápida e responsiva. Não tem coisa melhor para um jogo como It Takes Two, que você precisa pensar rápido para evitar morrer em alguns momentos. Então já marca aqui nos comentários quem vai ser o Cell Player 2 nessa aventura, e nos siga para mais, pois estamos sempre de olho no Indy. SBT Games. Juntos, no mesmo jogo.